Ao longo dos quase 145 anos, o cemitério municipal foi palco de diversas histórias. Por exemplo, a do capitão Manuel José de Carvalho, engenheiro responsável pela construção e primeira pessoa a ser sepultada. Há também obras grandes, exageradas. Olha só o jazigo do Barão de Rio Claro. Mas o assunto é diferente, está faltando espaço. Já jazigos como este aqui entrarão numa nova lista de concessão e assim darão oportunidade para outras famílias. Essa vai entrar também chamando a família aqui para regularizar. E no caso da família não comparecendo, essa sepultura vai ser repassada para outra família que tem interesse em adquirir uma sepultura aqui no cemitério municipal. Quem está assistindo a matéria e quer adquirir a concessão tem que fazer o que, Sérgio? Ele deve protocolar, não atende fácil a sua solicitação, que ele tem interesse de uma concessão, por se caso vier vagar alguma sepultura no São João Batista. E esse processo vai ser encaminhado aqui ao escritório do cemitério. E aí, pela ordem de chegada, nós vamos estar chamando as famílias que porventura têm interesse para passar a concessão do terreno para eles. A preocupação é para aqueles que ainda não possuem terrenos. Familiares que já têm túmulos devem utilizar os mesmos espaços de sepultamentos anteriores. Deixar claro que essas 21 sepulturas são aquelas antigas com mais de 50, 60 anos sem nenhum sepultamento. O restante continua normalmente fazendo seus sepultamentos tranquilamente. São quase 30 mil sepulturas, praticamente lotação máxima. Além deste número, os muros também não permitem que o cemitério receba novas histórias. A administração já está pensando em tentar um novo cemitério, porque eu acho que já há necessidade. Mas, infelizmente, para a prefeitura arcar com todas as despesas sozinha, realmente não tem condições.